E a volta mais rápida da corrida de André Posses, 1 minuto, 28 segundos, 124 milésimos, o tempo da segunda volta, estamos na sexta volta de prova, é a segunda etapa do Porsche GT3 Cup, categoria light. Vale a pena lembrar que a pista ainda está bastante lisa, é chuva a noite toda, tem poças e é por isso que o tempo ainda deve baixar bem mais o tempo até o final da corrida. Se não chover até o final da corrida, a pista vai ganhando um trilho seco no exato ponto por onde passam os carros e com isso a tendência óbvia é de que os tempos vão baixando na fase final da prova. Aí você vê mais uma vez a tentativa do Cristiano Freire de voltar à prova, Cristiano Freire nesse momento é o nono colocado. Você viu ali de relance a imagem do carro número 11 do Cristiano Freire e aí já está o líder, o André Posses, parece também Rodrigo Arnachiro, que vem enfrentando alguma dificuldade para manter o carro na linha ideal, o André Posses. Ah, mas ele abriu uma vantagem muito grande sobre o segundo colocado, ele está bastante tranquilo aí. Na última volta foi meio segundo mais rápido que o Elias Azevedo e o Guilherme Ribas, que é o piloto da casa, já vem pela terceira posição, fez ultrapassagem sobre o Edu Guedes, vem se aproveitando aí das dificuldades de todo mundo para assumir, por enquanto, a terceira posição na prova. Ele vem a dois segundos e um décimo do Elias Azevedo. Sétima volta de corrida, André Posses, líder do campeonato, venceu a etapa do Rio de Janeiro praticamente de ponta a ponta, vai comandando a disputa também aqui em Curitiba. Pela curva da vitória, ganhando a reta dos boxes à frente dele, o carro do Cristiano Freire, que é nono colocado, já já pode tomar uma volta do líder da corrida, o Cristiano. Lá atrás você vê ganhando a reta também o Elias Azevedo, que traz com ele o Guilherme e o Edu Guedes e o mundo ao contrário. Olha lá o carro número 9 do Edu Guedes, reveja o que aconteceu na curva da vitória, acabou perdendo a traseira o Edu Guedes. Pelo menos não parou num ponto tão perigoso da pista, quem viesse passaria pelo traçado ideal e não atingiria o carro do Edu, que já voltou à disputa também. Só que completa a volta na sétima posição, ele que era o quarto colocado. Certamente o Edu vai ter que imprimir um ritmo forte para conseguir buscar posições novamente, mas eu acho que ele tem condições para chegar lá. Já se mostrou rápido no treino praticatório, eu acho que ele recupera. 34 segundos e 3 décimos tem de desvantagem o Edu Guedes em relação ao líder da prova, que é o André Posses. Aí você tem a imagem do pole position, Elias Azevedo, que vai ocupando a segunda posição. Elias Azevedo vem a 6 segundos e 8 décimos do André Posses, mas tem também uma vantagem de 2 segundos e 2 décimos em relação ao Guilherme Ribas. Guilherme Ribas, filho do Sérgio Ribas, que compete no Porsche GT3 Cup Challenge, não é estreante propriamente no automobilismo. Tem lá a sua experiência, certo, Dene? Tem sim. O Guilherme já fez várias corridas de longa duração com o Sérgio Ribas, com protótipo, mil milhas, 500 quilômetros e corridas aqui em Curitiba também. Ele é bastante experiente. Ele também teve pouco tempo de treino, mas já está se adaptando bem com o carro e eu acho que é um piloto também que vai dar trabalho no decorrer do campeonato. Passou o André Posses, completa 8 voltas. Passou o Elias Azevedo, meio segundo mais rápido que o André Posses. Pode ser que o André tenha perdido o tempo ali com o retardatário com o Cristiano Freire. 6 segundos e 3 décimos, separam os dois primeiros colocados. Guilherme Ribas mantém a terceira posição, a Milka Colares, que você lembra caiu para décimo na primeira volta. Já é o quarto colocado. Tem uma boa prova de recuperação, uma prova de recuperação eficiente com a Milka Colares. Carlos Ambroso é o quinto colocado, Sérgio Maggi é o sexto, Endu Guedes ainda em sétimo. Na oitava posição, Eduardo Azevedo, em nono o Cristiano Freire e em décimo o Daniel Schneider. O Amilka também foi quem não teve tempo de treino, ele não fez os treinos da quinta-feira. Chegou, só conseguiu andar na sexta, em função da chuva só houve um treino na sexta-feira e já está se virando bem com o carro aí. Muito bem, diga-se de passagem. Virando voltas na casa de 1 minuto e 31 segundos. É o Guilherme Ribas, terceiro colocado na prova. 10 segundos e 3 décimos atrás do líder André Posses. Nós vamos chegando, pelo cronômetro, à metade da prova. Temos 13 minutos e meio de corrida, são 25 minutos. E mais uma volta conforme determina o regulamento, tanto do Porsche Cup Challenge quanto do Porsche Cup Lite. E como já antecipou o Daniel Pires aqui, na próxima etapa do Porsche Cup Lite, em Interlagos, na programação preliminar da Fórmula 1, Teremos 14 carros na pista, com os modelos 996. Exatamente, são os carros, mais uma vez repito, são os carros que nós usamos no início do campeonato GT3 Cup. Carros que vão sendo devolvidos à pista em plena forma. Muito rápidos e competitivos. Na classe Lite, os carros têm apenas 380 cavalos de potência. É fácil dominar uma máquina dessa, mano? É. Fácil não, para quem está começando é meio complicado mesmo. Mas o pessoal está se adaptando muito bem. Realmente estão com... Você vê a evolução a cada corrida. Olha o Edu Guedes de novo, vendo o mundo ao contrário, agora na saída do S de alta. E claro que não só a Porsche Cup proporciona uma nova categoria, uma porta de entrada ao automobilismo para muitos pilotos, como também fornece todo o suporte técnico e logístico e humano para esse aprendizado. Exatamente. É esse grupo que faz parte do Porsche Cup Lite, assim como quando começou o Porsche Cup principal. Nós demos uma boa iniciada neles em Interlagos, ministrando cursos e tudo. Onde a Porsche Cup tem companheiros aí que ajudam bastante, assim como o Rana, como o Max Wilson, como o Nuno Figueiredo, Betinho Gressi. E olha, esse é o resultado. Uma corrida em um dia difícil, pista lisa, carros de grande potência e todo mundo fazendo seu papel direitinho aí. O Edu tenho certeza que rodou de novo ali porque veio agressivo demais, tentando buscar e recuperar posição e por isso rodou mais uma vez. E dá volta para a pista ainda, com certeza, para tentar buscar alguma coisa novamente. Aí vem completando nove voltas de prova com a Milka Colares. E olha o Carlos Ambrosio colado no Colares, tentando essa posição aí. E eu que bem conheço o Carlinhos, sei que ele não vai deixar isso de bobeira não. Vem pressionando faz tempo e olha só o que acontece com o Guilherme Ribas, que é terceiro colocado. Ainda é terceiro, mas vai chegando todo mundo ali para cima dele. A Milka Colares assume o terceiro lugar. Carlinhos Ambrosio é o quarto e vai rodando também o Daniel Schneider. Essa curva também deve ter alguma coisa ali, mais uma vez relembrando, porque dois pilotos rodaram no mesmo ponto. E por falar em rodado, olha quem está fora da pista. O líder da corrida, André Posses. Enquanto o Daniel Schneider vai tentando voltar ao final da reta dos boxes, o André Posses fora da pista na entrada do miolo. Um momento complicado da prova, será que começa a garoar? Aí um replay do momento em que rodou o Guilherme Ribas. E esse é o momento em que o André Posses tentava voltar à corrida. Já passou por ele o Elias Azevedo? O André rodou na entrada do miolo. E o Guilherme Ribas foi no S de baixo. Acho que é uma pena também, porque o Guilherme vinha com uma tocada bem forte. Exatamente. Dois pontos distintos da pista. No mesmo momento, os pilotos rodando, enfrentando problemas. A condição de aderência deve estar ficando para lá de crítica. Vem o Elias Azevedo. Já vai completando a décima primeira volta. Aí está o André Posses. Volta ainda na segunda posição. Amilcar Colares é o terceiro. Carlinhos Ambrosio é o quarto colocado. Questão de ver se o Guilherme Ribas conseguiu voltar em quinto. Ou se vai perder posição também para o Sérgio Marge. Lá na imagem aparece o Sérgio Marge em quinto. Aí o André Posses. Oito segundos e sete décimos atrás do Elias Azevedo. Agora é ele, André Posses, quem tem uma corrida de recuperação pela frente, se quiser pensar em nova vitória. É isso aí. O André vai ter que suar a camisa. Que torcida ele tem, porque está toda a família aqui. Está a Silvia, está o Beto, Letícia, todo mundo torcendo para ele aqui. E ele tem o DNA do Beto ali. Eu sei que ele é guerrido para burro. Ele vai para cima. Já vai tentando. Décima segunda volta de corrida. Esse é o André Posses, o líder do campeonato. Liderando a prova desde o início. Acabou rodando na décima primeira volta. Perdeu ali meio minuto nas tentativas de voltar à pista. Pelo contorno do Pinheirinho. Agora vai pilotar tudo o que sabe mais um pouco ainda. Nessa tentativa de chegar no tempo do Elias Azevedo. No visual, a diferença no complemento da volta era de 8 segundos e 7 décimos. No visual, posso estar errado. Mas tenho a impressão que o André Posses se aproximou bastante. É, eu acho que o Elias tem algum problema. Porque acabou de virar uma volta em 1,41. Ou seja, 10 segundos mais lento do que seria seu tempo. O Elias deve estar encontrando algum problema. Isso vai ajudar o André. Aí a disputa de Sérgio Maggi com o Carlinhos Ambrósio. Olha aí, disputa bonita. Os dois iniciantes aí. Essa aí realmente promete. Olha o Carlinhos vem se aproximando. Esse é um trecho que o Carlinhos vai perder realmente. Porque, segundo a informação que vem de boxe, ele está sem a segunda marcha. E ali usa. E ali usa. Então dá até para fazer de terceira. Mas nesse momento o Sérgio leva uma vantagem. Vamos ver qual ponto que o Carlinhos tem... Tem condições de se aproximar do Sérgio. Obrigado.